Boa tarde, caros concessionários. Estamos aqui hoje mais uma vez para transmitir a mensagem do dia. Em primeiro lugar, eu quero homenagear todos os presidentes que aqui passaram, quase todos que aqui passaram. Quando eu venho de blazer, eu estou homenageando o César. Quando eu venho de camisa Polo, estou homenageando o Dado, não é, Charlão? Então, hoje, estamos aqui de Polo, em homenagem ao Dado. Então, Dado, um grande abraço para você. E agora, gostaria de colocar para a Luciana, por favor, painel, nosso painel financeiro, Luciana. Olá, Rede. Espero encontrá-los todos bem, expostos, porque agora a gente vai falar sobre o painel econômico financeiro, a edição 2, que pega os dados até março, com base no DEF, e as informações de varejo estão compiladas até o mês de abril. Então, agora, na tela, a gente vai acompanhar. A capa do painel vem com a mesma tipagem do meu início anterior, né? Depois aqui, todos os indicadores vêm com o seu conceito de escrito, a sua funcionalidade, e os novos eu destaquei aqui em cores diferentes, tá? Tanto ali no geral, como aqui em peças. Aqui na assistência técnica, eu dou uma chamadinha só para vocês prestar atenção na contabilização, porque isso influencia bastante depois na leitura dos números. Então, nós temos um indicador de resultado operacional bruto, depois as despesas, vem aqui totalizadas, e aqui do lado eu destaco as operacionais, cada uma por tipo, e vocês vão ver que a maioria dos gráficos, eles vêm por região, alguns eu até consolido por uma questão até de espaço, mas a grande maioria vem separados por região, né? Nesse daqui nós temos a despesa para poder ser comparada aqui com o volume de lucratividade gerado. Aqui do lado, quanto que essa lucratividade está trazendo de retorno por capital que foi empregado, esses aqui que são novos, onde a gente coloca o capital de giro próprio, e aqui do lado. Se a gente pegar esse capital e dividir pelo preço médio, a gente descobre quantas unidades vocês têm condição de comprar, e a gente consegue ver se esse capital mantém o poder de compra ou não, tá? Então, é um gráfico bastante interessante de se ver. Nesses aqui, nós temos a participação de cada departamento, aqui à esquerda no resultado, e desse lado no LO, a gente mostra qual é a relevância de cada um. E essa página aqui, integralmente, é dedicada a veículos novos, então vocês têm informação de margem, o tempo de estoque, o ticket médio de F&I sobre o hobby, aqui considerando veículos novos usados, o LO, e aqui o LO descontando a despesa de juros sobre estoques, tá? A gente vê qual é o impacto dela para cada região. Nesse aqui, a gente tem uma página dedicada a peças, então dá para vocês verem o volume de estoques no ano passado e no ano de 24, aqui o percentual de vendas por segmento, seja balcão, oficina, ou a venda de lubrificantes, e aqui as margens também de cada segmento. Nesse aqui, a margem bruta geral de peças, e o lucro operacional, também calculado sobre hobby, e aqui embaixo os dias de estoque de peças, para vocês acompanharem aí o giro dos estoques de vocês. Nessa última página, nós temos assistência técnica, faturamento de mão de obra, sempre mostrando o faturamento total e um destaque aqui para serviços gerais. Aqui ao lado, o lucro bruto de assistência técnica nos dois anos, comparando mês a mês, o lucro operacional, e para fechar o índice de cobertura ou de absorção de serviços, tá bom? Aqui já dando para ver o primeiro trimestre desse ano contra o ano anterior. Depois a gente vai preparar um vídeo um pouco mais completo, né, onde a gente passa por cada indicador, e aí explica um pouco mais, posso fazer alguns outros comentários. Nesse daqui era só para informá-los que a segunda edição tá pronta, tá atualizada, e que vocês já estão com ele aí disponível para fazer o uso do relatório. Então, meu recado para hoje era esse, eu espero que vocês aproveitem bastante o relatório, e que se tiverem sugestões, comentários, ou se mesmo quiserem fazer algumas comparações com seus números individuais, basta me ligar, eu tô aqui à disposição, sempre que vocês precisarem. Obrigada e um grande abraço a todos. Então, como vocês viram, temos aí o painel do mês de março, fevereiro e março, né, e todos os meses queremos apresentar esse painel para vocês, para que vocês acompanhem nas suas concessionárias, seus resultados, seus números, é importante ter esse benchmark aí para vocês poderem ver aonde vocês estão em relação à rede e à região. E também gostaria de hoje, principalmente, estar aqui homenageando todas as mães desse país. Então, a todas as mamães aqui da Sobrave, todas as mamães da Dizal, e principalmente as mães da nossa rede de concessionários, né, e sempre muito importante lembrar de vocês, vocês que são a razão aí de existência de todos nós. E não poderia deixar de fechar esse mensagem de hoje, para falarmos outra vez com a contribuição que estamos fazendo para os colegas do Rio Grande do Sul, né. Como vocês podem ver, aqui na Dizal, um movimento espetacular, fabuloso, né. Olha só essa ação que foi tomada aqui com a iniciativa dos próprios colaboradores da Dizal, parabéns a vocês, agradeço a vocês, espero que vamos ter mais contribuições ainda, assim como a da nossa rede, esperamos também que cada vez mais nós possamos ter a contribuição de vocês para ajudar os colegas do Rio Grande do Sul. Por isso é só, bom fim de semana, bom dia das mães a todos. Um abraço.